Buscando um jeito prático e seguro para vender online? Conheça o link de pagamento da Infinity Pay, a solução ideal para vender pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. Gere quantos links você quiser sem taxa de adesão e parcele suas vendas em até 12 vezes. O dinheiro cai na sua conta em um dia útil. Para facilitar, conte também com a nossa gestão de cobrança automática para cobrar seu cliente por você. É fácil, rápido e seguro, e você não paga nada para usar. Acelere o crescimento do seu negócio com a Infinity Pay. Faça já sua conta!